Pensava em você O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa dose que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô a ferida que você tá bebendo 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 Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô a ferida que você tá bebendo Ainda tô a ferida que você tá bebendo Eu aposto a minha vida Meu sorriso, o meu dinheiro Quando seu rosto encostar no travesseiro Seus pensamentos vão tentar achar os meus Eu aposto que a sua paz vai guiar com a saudade Seu coração vai descobrir toda a verdade A minha falta vai buscar a juventude Ah, eu aposto que as suas noites vão ser longas e vacias Vai me lembrar chorar e até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Ai, doer menos do que está doendo agora Quando você me disse chega Tô indo embora Meu coração, meu coração Meu coração me disse aposta Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta Se eu perder Se eu perder Você quer me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Que eu sou tudo Tudo que você mais gosta Obrigado, meu coração Que Deus abençoe a vida de vocês Obrigado, meu coração Obrigado, gente Tchau, gente Eu amo vocês Obrigado Eu aposto que as suas noites vão ser longas e vacias Vai me lembrar chorar e até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Se eu perder Aquela porta se abrindo Você entrar me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você mais gosta Se eu perder Ai, doer menos do que está doendo agora Quando você me disse chega 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 Ainda embora Meu coração Me disse Aposta Aposta Que ela Volta Mas se eu Fiar Logo vou ver Aquele A porta Se abrir Você entrar e abraçar Dizer sorrindo E eu sou tudo Tudo que você mais gosta Tchau, gente, obrigado Se eu perder Fiquem com Deus Fiquem com Deus, gente Obrigado, Brasil Obrigado, São Paulo Obrigado a cada um de vocês Que o nosso Senhor Jesus Faça abençoar a vida de vocês Tchau, gente Fiquem com Deus Tchau Mas se eu Se eu ganhar Algo vou ver aquela porta Se abrir Você entrar e abraçar Dizer sorrindo E eu sou tudo Tudo que você mais gosta Obrigado, Jair Obrigado, Jair Não dá um de ser Pegue suas coisas, coloca na mão Que eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo é outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim A viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Pode ir Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Eu não quero mais trabalhar Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém É uma linda passarela O carejó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da cavela E lá vou eu pro goçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É o qual com lortadela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha sinderela Galinhada no terreiro E o papagaio tacarela Eu ando de qualquer jeito É de botinha e de chinela Se na roça a fome aperta Vou apertando a vivela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora Eu pego pra fora Deixo cedo a cubutela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gêmeo Mas a gêmea bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce nela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimos landa em linha No algodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Minha mulher é um doce Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce nela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimos landa em linha No algodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Não vai faltar no ranchinho Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Pensava em você E via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga Quem me pergunta Como eu tô Aí insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você Você tá bebendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz Você era feliz E não Tô na saudade que você tá bebendo A cada um de vocês Que Deus abençoe a vida em vocês Obrigado Brasil Eu amo você Eu aposto Que a sua paz vai ganhar A minha vida A minha vida Meu sorriso O meu dinheiro Quando seu rosto encostar No travesseiro Seus pensamentos vão tentar A achar os meus Eu aposto Que a sua paz vai ganhar Com a saudade Seu coração vai descobrir Toda a verdade A minha falta vai buscar Ajuda em Deus Ah, eu aposto Que as suas noites Não serão Casas e vazias Vai me lembrar Chorar e até Contar os dias A solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer Menos do que está Doendo agora Quando você me disse Chega Tô indo embora Meu coração me disse Aposta Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta Se abrindo Você dar Me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Obrigado Brasil Que Deus abençoe A vida de vocês Obrigado gente Tchau gente Eu amo vocês Obrigado Eu aposto Eu aposto Que as suas noites Vão ser longas E vazias Vai me lembrar Chorar e até Voltar os dias A solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer Menos do que está Doendo agora Quando você me disse Chega Tô indo embora Meu coração me disse Aposta Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrindo Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Se eu perder Vai doer Menos do que está Doendo agora Quando você me disse Chega Chega Tô indo embora Meu coração me disse Aposta Aposta Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrir Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Tchau gente Obrigado Se eu perder Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus gente Obrigado Brasil Obrigado São Paulo Obrigado a cada um De vocês Que o nosso Senhor Jesus Faça abençoar a vida de vocês Tchau gente Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau Tchau, tchau. 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 Mas a vida é muito bela Não vai faltar no rechinho pra mulher E meus filhinhos, o franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lana em linha, no algodão e na planela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no rechinho pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Não vai faltar no rechinho pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Não vai faltar no rechinho pra mulher e meus filhinhos Amém. 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 Amém.